Começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai nessa loja aqui ó Que é uma loja que vende coisas de neném, ou seja, não faço a menor ideia do que a gente vai encontrar Mas enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês e no final eu explico porque a gente tá indo nessa loja Eu amei esse cactos, aí o Thiago falou, nossa, mas é igualzinho o brinquedo de cachorro É igual, velho O Link ia amar O que é essa Dyson aqui? O brinquedo é Dyson Como assim? É um aspiradorzinho de pó Meu Deus, é um aspiradorzinho Mano, olha que bonitinho R$29,99 Tem um monte de lacinho Aqui ó, R$18,99 Fofinho Temos asinhas, cara, sem condições Pra fazer aqueles ensaios de bebê E os micro sapatinhos, amor? Quanto será que custa um sapatinho? Babs, custa R$19,90 um sapatinho desse tamanho Não é metade do preço de um sapato de humano De humano, quer dizer De humano grande R$20,99 Olha os macacõezinhos Não sei o preço R$13,00 R$13,00 os macacãozinhos Isso daqui são as coisas que todo bebê precisa Porque ele fica se vomitando e se sujando E aí precisa trocar o dia inteiro Mas só se arrumar, amarrar a toalha na criança Ficar trocando a toalha Em vez de ficar comprando um monte de coisa Mais fácil Mas custa só R$19,90 Vem cinco bodyzinhos Você vê, R$19,90 Mais R$19,90 ali do sapatinho Já é R$40,00 Mas os impostos é R$55,00 Tá ligado? É caro, velho É caro, velho Você acha que é barato? O que você faz? Você vai na Dicas de pai pra vocês aí Você vai na Body Bath & Beyond Ou no Cosco também No supermercado Aí você enrola a criança nele Ela agorfou Você lava o pano de chão Vai ter outro Você vai gastar tipo 10 conto no máximo Você sabe que isso chama fralda de pano, né? Porque fralda de pano Sabe que é pra bebê Aí eles colocam o preço lá em cima, entendeu? Então você, mano Compra pano de prato Enrola na criança Ela não vai nem lembrar E aí você lava, mano Olha aí Canadense Quanto tá? Esse é o tipo de presente Que é a sua cara da vida R$31,00 Vem dois barizinhos Os tamanhos eu não faço a menor ideia MD É a coisa mais linda, amor R$47,00 Ele tem um suspensório E vem um sapatinho Você não precisa achar Você compra, né? R$20,90 Imagina esse lookinho Esse aqui é chic É de lobsters Ah, não Ah, não Não, eu não acredito Isso, João, eu ia gostar Vem um oclão e um oclinho Ah, sem condições R$15,99 Tudo pra mim Assim, esse oclinho pequenininho Dá pra pôr no link Não tô zoando, não Eu tô falando, sério Olha que amor Ah, não Sem condições, cara R$20,00 Isso aqui é pra babar nele? É, isso aqui é pra criança ficar mordendo É que nem brinquedo que a gente compra pro link É pra ficar babando Tipo, quando você for sair de casa, por exemplo Vai sair você e eu Por exemplo, a gente deixa a criança em casa sozinha E a gente deixa isso aqui pra ela ficar mordendo Que a gente faz com o link com a Cícia É, é assim A criança fica mordendo e pronto É assim que cuida de criança, assim, tá? O Thiago achou divertidíssimo esses brinquedos aqui, gente Ó, R$6,99 R$10,99 Você gostou desse, né? Esse é super legal Você quer levar esse? Babs, tá preço de cadeira gamer isso aqui, hein? É o preço de cadeira gamer mesmo, velho Mas parece uma cadeira gamer Parece, parece mais confortável que a minha Nossa, mano, é mó macio Ó, as opções de carrinhos Ó, tem uns carrinhos modernos, velho Nossa, R$1.300, velho Esse aqui custa R$1.300? É, velho Meu Deus Eu achei que era R$49, mas é só o... Não, é só o... R$1.349 Meu Deus Mas é mó confo, carrinho Esse aqui é top, ó Você coloca a sua bebida, seu café do Starbucks No caso, uma briga E bora Aqui eu acho que são coisas de recém-nascido Mas isso daqui fica balançando, entendeu? Acho que ele tem... ele é eletrônico Pera, 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 pera Aí você põe pra ele ficar balançando E a criança fica quietinha, entendeu? Esse aqui é muito bonitinho Tem umas estrelinhas em cima, ó Esse custa R$2.59 E eu tava explicando pro Thiago Você bota o bebê aqui, o negócio fica balançando E o nenê fica de boa, entendeu? Meu Deus Ele balança Aí, tá vendo? O nenê fica aqui de boa Nossa, isso aqui deve ser caro Ah, R$350 Tá mais barato que o carrinho O Thiago tá chocadíssimo com esse negócio que se mexe Bem legal Olha, esse daqui é tipo o que eu comprei pros cachorros Só que eles rasgariam isso, no caso R$2.69 Eu paguei cento e pouco Eu paguei metade do preço As cadeiras pra dar comida Eu gostei das estampas Tem umas estampas preta e branca muito bonitinhas R$1.99 R$3.99 Tem várias opções Mais cercadinhos Nossa, esse aqui é caro, hein? O que é pra você balançar aqui? R$4.39 R$4.39 Achamos as coisas divertidas A gente precisa ficar batendo, né? A criança, você não Ah, tá Tem um bichinho O que é isso? É um espelho? É um espelho Quanto custa isso? R$2.99 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 Olha esse aqui Esse também é bem fofo Tem uns negocinho penduradico Gracinha Ah, esse é fofo, ó Criança fica aqui deitadinha E tem uns negocinho pra ficar pegando Essa marca aqui não é cara pra caramba? Surpresa? É É marca premium Eu acho que é Gente, o Thiago tá frustrado Que ele não tá conseguindo brincar Com o negócio ali atrás Agora a gente vai ver preço de fralda Mas essas fraldas não são as normais baratas Não, essas marcas tão no mercado Aquela Hello, Belo tem no mercado Ah, tem a deles Vai, vai, baby R$9.90 Por R$28 fraldas Quantas fraldas o bebê usa? Por dia? Por dia Acho que umas Cinco Cinco por dia? Ele caga tudo isso? Acho que sim Que isso? O bebê caga desse tanto? Eu acho que sim Que isso? Ah, e tem lencinho também Pra limpar o bumbum R$7.19 Bolagem Ah, e porque eu acho que Nenê caga toda hora, entendeu? É muito caro, bicho Acho que toda hora Toda hora ele soltando Vai cagando Vai cagando e andando O que acontece? Meu Deus Ah, não precisa, né? Organic Não precisa também Essa marca aqui Eu tô aqui no mercado Essa é o Hello, Belo Olha esse sofazinho Meu Deus Que macio Quanto tá? R$67? Ou R$74? Alguma coisa assim Um berço Quanto custa um berço, amor? Caro Não sei Aqui é só o preço Da roupa de cama Olha quanta coisa fofinha Meu Deus Gracinha demais Olha as montanhas O que acontece aí, amor? Quando a criança tá cagada Você troca ela aqui É aqui quando a criança se caga É Entendi Mas é pra isso mesmo Tem vários conjuntinhos diferentes E eles são muito fofos De decoração Eu achei uma gracinha Esse de corujinha fofo Que deve ser uma cadeira de amamentação Não é pra você Ficar aí sentado Mas deixa eu fazer Entender uma coisa Por que a cadeira tem que ser Uma cadeira de amamentação? Pra ser confortável Porque a mãe vai ficar sentada aí O dia inteiro A minha cadeira gamer Eu fico sentada o dia inteiro Eu sou confortável Você tá falando que a sua cadeira gamer Seria uma boa opção pra amamentação? Sim Eu podia sentar ela Ficar de boa o dia inteiro O momento Aqui tem o berço de princesa Ó 849 O kit eu acho É um pouquinho brega É um pouquinho brega Mas é fofo Entendeu? Eu acho esse estilo de decoração aqui Mais fofo Ó Mais clean Minimalista Isso aqui é fofo É uma balinha Pra você jogar água E dar banho Seria muito útil Pra você assistir pro link também Então Mas olha só 50 dólares Certo? A gente comprou um balde E foi tipo 5 no Dolarama É Mas isso aqui é uma baleia né Badas Tem uns acessórios Que eu nunca imaginei Tipo isso daqui Que é pra você ajoelhar Pra poder dar banho na criança Pra não machucar o joelho Tem várias utilidades Aí tem uma baleinha De dar banho Pra você pôr a criança aqui Fofo demais Isso aqui é pra esquentar O lencinho pra você passar No bumbum da criança Bota no micro-ondas né Ah e o patinho Eu não tenho um patinho Pra pôr na banheira Ah peraí Isso aqui é ok Too hot Ele fala se tá quente ou não Ah isso daqui é pra ver A temperatura da água Olha que O negócio tem utilidade Babes A quantidade Isso aqui é tudo Brinquedo de banho Pra criança brincar no banho Eu tô muito chocada Com a quantidade de opções De coisas pra criança Brincar no banho Ah ele fica rodando Isso é legal Isso é bem divertido Babes achou um livro Sobre cocô Only one thing for Skip the loo Bunny's not the only one Skipping the loo Look who else wants their potty Quite a few Here comes someone noisy Olha pra loo Por que que noisy tem que ser o cachorro? Ah sei lá Tá chega logo no final da história Quem cagou? Peraí Oh dear Oh no Let them through Vamos ver quem cagou aqui Uhul Quem é você? Spooky wooky ghost Can we come here? Skip to the loo My darlings Poo 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 Look everyone on their potty Tá todo mundo cagando junto A joaninha cagando aqui Peraí mano Everyone on their potty 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 Mano Galera Quando acabar a quarentena Vamos fazer uma potty party Todo mundo cagando junto Por caralho Potty party Poo Aê caralho Is it you? I do É você que tá assistindo aqui O Thiago ficou chocado Com os livrinhos sobre cocô Pra criança Ele amou os livrinhos de cocô Mano É a potty party É a festa do cocô Isso daqui é da hora Porque você joga a fralda fora Aí ela fecha o negócio a vácuo E joga Pra não ficar fedendo Muito interessante Gente é um pinico Que imita uma Uma privadinha Que fofo isso Cara É o portão de cachorro Na verdade Que a gente comprou A gente acabou devolvendo Ele era pra bebê e cachorro Então ele serve pra todo mundo Mas o de bebê tá mais caro R$194 A gente tinha pagado R$100 Tá o dobro do preço Só porque é de bebê Ali ó Bebê e cachorro Tá vendo Aqui ó É um jeans babis Vou decidir pra você Você foi pegar um chocolate E o Thiago veio nessa parte Aqui né Copinho de cafezinho Olha isso Meu Deus Bom a gente foi então Nessa loja que chama Bye Bye Baby Que é uma loja só de coisa de neném Que é uma loja que a gente nunca tinha entrado na vida Nem pensado em entrar Eu acho Né amor Isso que a gente morava aqui perto Mas a gente nunca foi E a gente foi lá porque Uma amiga nossa está grávida A gente foi comprar uma lembrancinha pra ela Mas aí eu aproveitei Pra dar uma olhada Fazer um vídeo Das coisas que tem de neném E o que você achou amor Qual foi a sua conclusão Eu achei que é muito parecido com a PetSmart O Thiago olhando as coisas e falando Ah isso aqui é igual de cachorro Ah isso aqui também é igual de cachorro Ah isso daqui também é igual de cachorro Mano os brinquedinhos Pra as crianças ficarem mordendo É igualzinho dos cachorros É igualzinho Só muda tipo material né Só que qual que é o detalhe Tudo de bebê é muito mais caro Do que de cachorro E coisa de cachorro já é caro Né Tipo brinquedinho de cachorro e tal Já é caro Agora de neném É o dobro O portãozinho de O cercadinho O dobro Brinquedinho O dobro É Tudo dobro né Mas foi Foi muito bom Todos os comentários do Thiago Era Ah isso daqui é igual O que a gente tem pro link Mano muito igual Agora considerações sobre o livro Que a gente viu lá Que era um livro Sobre compor Sobre cagar E aí no final do livro Era tipo Era vários bichinhos E no final do livro Era todos os bichinhos Cagando A minha consideração final Sobre isso é O que eles estão tentando ensinar Pra criança Que é que tipo Pra criança se sentir incluída Já que tá todo mundo cagando Eu tenho que cagar também Porque se for Eu já acho errado Entendeu Porque minha mãe já falava Não é porque todo mundo tá fazendo Que você tem que fazer também Você não é todo mundo Então esse livro tá indo Contra os ensinamentos da dona Sandra Entendeu Então eu não sei Porque você não é todo mundo Eu não sou todo mundo Só que daí no final Tinha tipo Todo mundo cagando No seu próprio periquinho E aí tinha sei lá A Joaninha cagando O gato cagando E aí tinha um espelho No final Que era pra tipo Você também caga Ah e tipo E tinha um espelho no final Pra você olhar você mesmo E tipo Você está aqui dentro E você está cagando Você está cagando Com todas as Joaninhas E os Lefantinhos E os Lãezinhos Todo mundo tá cagando O livro ele foi O plot twist Entendeu do livro O plot twist Foi uma coisa louca Porque no final Tava todo mundo cagando junto E era uma festa do cocô É party party Era uma festa do cocô Aí o Thiago começou a ler isso na loja E eu não conseguia Entendeu A gente tá até agora Tentando entender Qual que é a vibe Tipo O que que Não sabe qual que é a vibe Sabe qual que é a vibe A vibe Você que tá assistindo esse vídeo agora Entra agora na twitch.tv Barra jogadeote Deixar o seu follow lá E assistir ao live Em segunda a sexta-feira A partir das oito da noite Lá na twitch Outra coisa que foi muito boa também As cadeirinhas de neném Mais caras que cadeira gamer Mano Isso é verdade A cadeira de neném Colocar no carro Ah mas até a de andar Mas a de carro Tipo Mais cara que a minha cadeira gamer Tipo Mas parecia ser bem confortável Não Parecia ser mais confortável Que a minha cadeira gamer Por que que eles não fazem Uma daquela grande Ah então Parecia ser muito confortável Só que assim Mil dólares Sei lá Os carrinhos de neném também Tipo mil dólares Mas aí o Thiago falou Pra mulher da loja Falou tipo assim Tem que custar mil dólares Aí ela falou assim Não Que esses aí são Tipo Os top né Os mais caros Mas o mais barato Que a gente viu Foi tipo Setecentos Então Eu não sei Quão mais barato Pode ser Ah no Walmart Deve ter Tipo mais barato Tem Mas assim É caro Essas coisas de criança E eu fico pensando Se esse negócio Custa mil dólares aqui Quanto custa no Brasil Dessa marca Dez mil fácil Deve ser tipo Ai tinha um aspirador Da Dyson Para criança Meu Deus Meu Deus Tá doido Tchau 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 Tchau